Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Como seria você se tornar a atração magnética cada vez mais daquilo que você deseja na sua vida? O que você deseja? O que você escolhe? Nós estamos acostumados a criar tudo o que nós desejamos, colocando para fora e assim a gente começa a criar algo na nossa vida. Mas como seria você começar a solicitar o universo? É uma maneira bem diferente de pedir e receber, né? Como seria você mobilizar a energia do que você verdadeiramente gostaria de ter como a sua vida? Se você pudesse pedir e ter tudo, como seria? Se não houvesse absolutamente qualquer limitação em seu mundo com relação a tempo, a dinheiro, a capacidade criativa, a capacidade alienativa, o que você pediria? Se você tivesse uma varinha mágica que pudesse fazer com que tudo se realizasse para você agora, o que você escolheria nesse exato instante? O que você gostaria de atualizar hoje na sua vida? E como seria você perceber a maneira de como sentir isso ao ter todas essas coisas aparecendo para você? Não pense muito, apenas peça, qualquer coisa. Você gostaria de pedir uma casa, um carro, um relacionamento, viagens, o que você gostaria? Como seria você, nesse momento agora, colocar na sua frente uma bolha de energia? Nessa bolha de energia, você vai colocando exatamente tudo aquilo que você gostaria na sua vida. E ao mesmo tempo que você vai colocando tudo o que você gostaria na sua vida, eu convido você a começar a observar como você se sentiria todos os dias da sua vida se você pudesse ter isso. Coloque isso aí, coloque também esse sentimento aí dentro. E agora, como seria tudo isso que você gostaria de atualizar na sua vida? Se nada fosse impossível, se nada fosse a questão, como você se sentiria tendo isso todos os dias na sua vida? E observe agora essa bolha de energia com tudo isso que está ali, atualizado daquilo que você gostaria na sua vida e toda a sensação que você está tendo agora de como é ter tudo isso, sem nenhuma barreira, sem nenhuma definição, sem nenhuma questão. E como seria agora você puxar a energia dessa bolha de energia? Você puxar a energia de todas as partes do universo, de todas as direções, para que isso se materialize com total facilidade. Então, puxe a energia para essa bolha de energia, das sensações, a partir de todas as partes do universo. Continue puxando mais, 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 mais e muito mais. O universo é muito grande e ele deseja apresentar você. Então, puxe mais, mais, isso, muito mais, muito mais, muito mais. E comece a observar que o seu coração vai começar a se abrir. E quanto mais você puxa energia para essas coisas que você efetivamente deseja, o universo é tão grande. Não pare, continue puxando. E puxe energia para dentro dessa esfera de toda a parte do universo. Continue puxando, puxando e continue puxando até que seu coração realmente se abra. E quando isso acontecer, comece a observar, esteja com essa energia por um momento. E depois, comece a deixar que pequenas gotas, pequenas partículas de luz, saiam dessa esfera de energia para todos, para tudo que vai ajudar a contribuir para que isso, para que essa realidade venha para você, proveniente de todo o universo que você ainda não conhece. Essa bolha de energia que você criou, baseada em perceber como seria a sensação de ter sua vida aparecendo da maneira que você deseja, não está, de fato, baseada apenas em sentimentos. Ela também está baseada em uma consciência da energia que estaria lá, se você efetivamente tivesse aquilo que está pedindo. Simplesmente, sensação é a maneira mais fácil de captar toda a energia. Então, o meu convite para você hoje é que durante todos os seus dias, faça esse exercício. Coloque para dentro da bolha de energia toda a vida que você deseja, tudo aquilo que você gostaria de atualizar. E traga também a sensação de como é ter tudo isso todos os dias da sua vida. E comece a puxar energia de diferentes partes do universo, diferentes partes para dentro dessa bolha. E logo em seguida, comece a soltar gotículas dessa energia para que ela se conecte com situações e pessoas que vão contribuir para que isso se atualize na sua vida. E traga para você, para dentro do seu corpo, todos os dias, essa sensação de já ter tudo isso na sua vida. Pois é isso que vai convidar todas as possibilidades a se atualizarem agora para você. Tchau. 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 Tchau.